A minha mão tem vergonha, todo mundo tem, não, você tem vergonha, é a minha mão, todo mundo tem. Ficam assim, ai que vergonha, tem, tem, que quando vai a visita na sua casa, quando eu vou na sua casa, você esconde tudo lá dentro, até o gato, o cachorro e o periquito e fecha a porta, né? Que vai nas casas 1, eu às vezes vou na casa da Ana e do Eduardo, até o cachorro fica brancado no quarto. Bem pra cá. Todo mundo tem esse quarto de bagunça. Eu, eu tive um quarto de bagunça em casa. Em casa, quem mora nesses novos apartamentos, sabem que a casa é assim, e se entra mais algum elemento, alguém tem que sair. Aí a pessoa fala assim, por que você não tem cachorro? Porque se entrar um cachorro, ou sai meu marido, ou sai meu filho de casa, né? Mas o quarto do Bernardo, antes de termos o Bernardo, era o nosso quarto de bagunça. Na verdade, era quase o armário do Crônica de Nárnia, que se a gente entrasse, saia no mundo paralelo. Jesus amava, e o dia que eu descobri que eu estava grávida? A criança precisava de um quarto. A gente rolou uns seis meses até criar coragem de tipo, vamos mexer naquele quarto. Santo Deus. Mas, o que a gente fez? No meio do processo, pegamos metade do guarda-roupa que tinha no quarto do Bernardo e fizemos dele o novo quarto da bagunça. Socamos tudo naquele guarda-roupa. Ali era a Crônica de Nárnia de verdade. Vocês assistiram o Crônica de Nárnia 1 primeiro, né? Enfim, a do guarda-roupa era aquele guarda-roupa. E o Bernardo, quando era pequeno, ele dormia no nosso quarto. Então, o quarto dele voltou ao seu quarto da bagunça. Porém, um dia ele chegou. Mamãe, por que eu não tenho um quarto? Filho, nós vamos arrumar o seu quarto. Isso foi ano passado. Aí, a gente falou, qual é o quarto dele? Porém, havia um guarda-roupa. Para o resumo da história, nós tiramos dez sacos de vinte litros de lixo lá de dentro. Dez sacos de duzentos litros lá de dentro. Dez sacos de duzentos litros de lixo de um guarda-roupa. Você imagina que tinha muita bocaria guardada. Tinha livro de escola, apostila velha, caderno, folha, 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 conta velha, exame. Vocês guardam exame médico em casa, não guardam? Raio-x de quando quebrou o dedinho do pé dez anos atrás. Todo mundo tem na gaveta um raio-x guardado. De dedo luchado. Então, todo mundo tem esse quarto de bagunça. Em casa. Mas, se alguém aqui é uma mulher que está pregando hoje, então vamos puxar uma sardinha para o nosso lado. E não tenham vergonha de erguer a mão. Quem tem aqui um marido que faz da sua casa o quarto de bagunça e ergue a mão? Eu posso erguer as duas. Ele sabe, eu falei que ia falar dele hoje. Pode erguer a mão, sem medo, não vai dar briga em casa. E o tênis fica na sala, a camiseta no sofá, a toalha na cama. Um par de tênis em cima da máquina de lavar roupa. O prato jogado em cima da pia com o talher jogado no chão. E o guardanapo e a meia jogada do lado da cama. Tá vendo? Vocês estão vendo? Essa é a realidade. Acho bom começar a ter uns encontros de homens para resolver essa situação. Os homens fazem da casa o quarto de bagunça. Mas agora vamos puxar um pouquinho mais para dentro. E quando esse quarto de bagunça é o seu coração? E quando esse quarto de bagunça é a nossa vida? E ao você olhar para dentro de você, é melhor deixar a porta fechada. Tá meio caótica. E é sobre isso que nós estamos falando nessa série. Sobre esse quarto chamado vida. Que nós deixamos entrar coisas, situações e sentimentos. Que bagunçam tanto aqui dentro. Que só trazem angústia, sofrimento e preocupação. Eu não sei de você, mas quando eu chego na minha casa e minha casa está um caos. Aquilo me dá uma angústia, um desespero. E às vezes, quando a gente olha para a nossa vida, é esse sentimento que nós temos. Você fala assim, Jesus, isso aqui está uma completa bagunça. E você não sabe nem por onde começar. Mas Jesus não quer deixar você assim. Jesus não nos criou para vivermos em bagunça. Jesus é um Deus de ordem. E Ele quer trazer essa ordem para a nossa vida. Jesus é o Deus da paz. E Ele quer trazer paz para o teu coração. Jesus é o Deus que pode transformar toda a bagunça que há em nossas vidas. E hoje, então, eu quero falar sobre a segunda mensagem dessa série. Do quarto da bagunça. Para introduzir, eu queria ler Salmo 23, 1 e 2. Que diz, o Senhor é o meu pastor. E de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz a águas tranquilas. Existe um mal que rodeia muitas pessoas. E aí, eu quero introduzir sobre esse mal. Por que esse mal há em nossas vidas? Há muitas pessoas que sofrem de um mal. Ele atinge cerca de 70 milhões de norte-americanos. Ele é culpado por cerca de 38 mil mortes por ano. Adolescentes sofrem desse mal. E cerca de 64% deles tem baixo desempenho escolar por causa desse mal. Ele atinge muitas pessoas de meia idade. Cerca entre 30 e 40 anos. Devido às suas conquistas ou derrotas perante a vida. Cerca de 50% da população da terceira idade, acima de 65 anos, sofrem desse mal. E o tratamento por esse mal envolve vários aspectos. Desde os alternativos até os mais conservadores. E aqui eu estou falando sobre insônia. Pode parecer um absurdo para pessoas como eu, dormem até em pé na fila do banco. Mas sim, há muitas pessoas que não dormem. Que passam a noite em claro ou sofrem para dormir. E isso acontece porque vemos um mundo tão turbulento. Tão cheio de informações, de tantos problemas. Que nós acabamos trabalhando muito mais e dormindo muito menos. Ocasionando em nós o peso do cansaço. E nós nos sentimos exaustos. E nessa noite eu quero falar justamente sobre isso. E hoje é noite de nós tirarmos a bagunça causada pelo peso do cansaço. Porque assim, o cansaço nos faz vivermos em caos. A minha pergunta para você nessa noite é, que coisas tem afligido o seu coração? O que tem levado você a uma exaustão? É o medo? Medo do futuro? Medo do que vai ser a sua empresa? Medo do amanhã? Medo? Insegurança? Insegurança em relação ao seu marido? Ao seu trabalho? Aos seus filhos? Ao que pode acontecer? Será que são os relacionamentos cumpidos? Você sofreu tanto? Você foi machucado? Machucada? Escurraçada? Isso é você? Você é viver um caos? Será que são as dívidas? As contas? Vai chegando perto do dia 15, dia 20. O coração vai se apertando, se apertando. Jesus amado, o que eu faço? Está chegando o final do mês e não tenho mais dinheiro. Será que é isso que tem roubado o seu fundo? Será que é o desemprego? Será que é uma doença? Será que é uma crise familiar? Uma crise conjugal? O que tem afringido o seu coração? O fato é que muitos de nós aqui não têm dormido. Porque essas e outras coisas têm rondado dia e noite o seu coração. Minha pergunta para você é, quais são as preocupações que têm tomado a sua mente? O que tem passado dentro da sua cabeça? E sabe? Muito provável que esses pensamentos estão sendo o foco da sua vida. Você tem dispensado todo o seu esforço, o seu vigor, o seu tempo, por causa dessas preocupações. O seu foco está aí. E hoje você se sente cansado. Cansado. E a verdade é que o seu corpo pode ter que estar cansado. Mas a maior constatação que nós podemos ter é que a alma do ser humano anda muito mais cansada que o seu corpo. A nossa alma está muito mais cansado. Talvez hoje você se sinta esgotado. Cansado. Sinta um fardo de peso. Uma angústia que tem rondado o seu coração de uma forma inexplicável. Talvez a sua insônia é fruto exatamente dessa exaustão mental. Você acha que está cansado porque não tem dormido, mas na verdade é tudo porque a sua mente não para. O seu coração não para. Você não está entendendo mais nada. É tantas coisas para resolver. Tantos problemas. Tantas coisas acontecendo junto. E você tem as pessoas te cobrando por resultado. É pressão daqui. Pressão dali. E tudo parece estando errado. O que eu faço? E é assim que nós nos encontramos. Um peso, uma angústia e na verdade você já não sabe nem porque você está sofrendo. É tanta coisa junto e misturado dentro do seu coração. Que você se perdeu em você mesmo e você não sabe mais para onde sair. E você está sofrendo. E está doendo. É um desespero só. Alguém aqui está entendendo o que eu quero dizer? Ou alguém aqui está passando por isso porque... Eu posso compartilhar esse mesmo sentimento com você. Porque eu sei. Porque eu também passo por isso. Porque as pessoas acham que porque a gente está aqui em cima a gente não sofre. Mas a gente sofre muito. A gente dói. Mas a gente sente o nosso coração apertado. Dolorido. E Jesus sabe o que nós estamos passando. Jesus sabe que nós estamos com uma alma bagunçada. E Ele quer tirar essa noite esse peso do nosso coração. Talvez esse peso tenha vindo por N perguntas que talvez você esteja fazendo na sua cabeça. Para que eu sirvo? Por que eu estou aqui? Por que tudo isso está acontecendo? Porque tem hora que você fala assim. Deus, por quê? Eu não estou entendendo. O que é certo? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? O fato de às vezes não encontrarmos essas respostas faz nós sofremos mais e mais. Mas por falar em descanso, que é o contrário da insônia, existe um animal na natureza que tem uma dificuldade gigantesca de dormir. Não é o cachorro. Porque quem tem cachorro sabe que os bichos são preguiçosos. Se você pôs um cachorro na sua casa para cuidar da sua casa, pior coisa que você fez. Melhor ter contratado o alarme. O cachorro dorme. Gato, então? Vida tranquila. Urso, hiberna. O bicho preguiça dorme cerca de 20 horas por dia. Então com certeza não é nenhum desses. Mas existe um animal que tem uma dificuldade gigantesca de dormir. Sabe o que animal quer? Ovelha. A ovelha. A ovelha tem dificuldades enormes para dormir. Para uma ovelha poder dormir e descansar, Ela tem que estar em um ambiente calmo, seguro, sem predadores, sem insetos e alimentada. Bichinho resistente é ela, né? O que acontece é que a ovelha é tão inofensiva, Que ela depende de ajuda externa para que todos esses requisitos possam acontecer. Ela precisa de um pastor. Porque o pastor vai cuidar, vai guiar, vai guiar ela pelos pastos verdes, para as águas tranquilas. E sem a ajuda de um pastor é impossível uma ovelha descansar. Agora vocês entendem por que Davi diz no Salmo 123, O Senhor é o meu pastor? Porque nós somos as ovelhas. Nós somos ovelhas. E nós sozinhos não conseguimos descansar. Sem um pastor que nos leve a pastos verdes e águas tranquilas. Mas nós gostamos de ser ovelhinhas rebeldes. E não queremos que o pastor não guie. E por isso não temos descansado. Porque queremos fazer do nosso jeito, mas somos ovelhas que precisamos do nosso bom Pai. O Deus para nos guiar, cuidar de nós. Mas nós queremos ser ovelhinhas rebeldes. Que querem fazer tudo sozinhas e lutar e lutar. Nessa noite precisamos entender que somos seres tão complexos. Mas ao mesmo tempo somos seres tão frágeis. Que dependemos de Deus. Para que o descanso e a paz sejam possíveis no nosso coração. Somos tão vulneráveis sem Deus. E não encontramos descanso se não for nos braços do nosso bom pastor. É só nos braços dele que nós podemos descansar. Nosso Pai que guia, nos leva pelo melhor caminho. Que nos guia para as águas tranquilas. E que em meio a tempestade ou a falta de comida, esse bom Pai nos acolhe e nos cuida. Então hoje para ficarmos livres desse peso do cansaço. Eu quero usar outro Salmo Bíblico. Para nós tirarmos três lições valiosas. Para que esse peso do cansaço saia sobre os nossos corações. Que é Salmo 116, do 1 ao 12. Eu quero ler com vocês. Mas eu quero que você preste muita atenção nesse Salmo. A profundidade que Deus tem para nos ensinar, ó Senhor. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. E eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege o simples. Quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte. E livraste os meus olhos das lágrimas. E os meus pés de tropeçar. Para que eu pudesse andar diante do Senhor. Na terra dos viventes. Eu criei. Ainda que tenha dito, estou muito aflito. E em pânico eu disse. Ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Talvez você já fez esse salmo, a sua oração. A sua vida. E talvez você já clamou assim. E você ouviu o Pai falando. Alma, fica quieta. Deus está cuidando de você. Mas no meio desse quarto de bagunça que a nossa alma é. Parece que nós colocamos tampões no ouvido. E não queremos ouvir a voz do nosso bom Pai. Então nós começamos a nos perder dentro de nós mesmos. E nos sentimos aflitos. Mas ao lermos a palavra de Deus. A paz que excede o tom de entendimento invade o nosso coração. E se talvez é paz que falta na sua vida. Corra aos braços do Pai. Mergulhe na palavra de Deus. Porque lá. Ouvimos todas as respostas para as nossas dúvidas e questionamentos. Então hoje eu quero falar sobre três decisões. Três coisas que precisamos fazer. Para tirarmos esse peso do cansaço. Nesse quarto da bagunça que é a nossa vida. E a primeira coisa é que nós precisamos entender que as situações adversas são inevitáveis. Situações adversas são inevitáveis. No versículo 3 que nós lemos. No versículo 3 que nós lemos diz. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Talvez essa noite você esteja se sentindo dominado por uma tristeza e uma aflição dentro do seu coração. Você já nem sabe o motivo. Mas você se sente como se tivesse amarrado. Preso por esses sentimentos. E uma coisa eu vou te dizer. Nós não estamos livres de sofrimento. E situações ruins infelizmente vão acontecer em nossa vida. Sabe por quê? Porque o mundo está sob a influência do pecado. E o pecado que está dentro de nós faz com que esse mundo fique pior dia após dia. O mundo jaz no maligno. O pecado domina o mundo. E o pecado que nós cometemos piora esse mundo. Então nós estamos livres de sofrimento. Desde Gênesis 1. Quando Adão cometeu o pecado. E o pecado fez existência na terra. Nós estamos sujeitos a doenças. Problemas. Problemas em casa, no trabalho, com os amigos, com os filhos. Ansiedade. Desigualdade social. Fome. Tristeza. Choro. Lágrimas. Não estamos isentos disso. Mas o versículo de João 16, 33. Não está em tanta esperança. Ele diz. E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus disse suas palavras para que encontrássemos paz nele. O Deus da paz. Neste mundo vocês terão aflições. Ou seja. Não ache porque você vem na igreja. Você está isento de problemas. Jamais. Jesus não prometeu isso. Olha. Me sirva que os problemas vão sumir. Pelo contrário. Jesus disse. Vocês vão ter aflição. Porém Jesus usa uma palavra maravilhosa aqui que é com tudo. Tenham ânimo. Tenham alegria. Eu venci o mundo. O que Jesus está nos ensinando é. Vocês podem sofrer. Vai ser difícil. Mas não desistam. Tenham força. Tenham alegria e ânimo. Porque eu venci o mundo. E quem está em mim. Se torna vencedor comigo. Nós não podemos escolher aquilo que virá até nós. Os problemas que podem se enxergar. As dificuldades. As doenças que podem bater na sua porta. Mas como decidimos lutar. Isso sim. Podemos decidir. Como nós vamos se portar diante das dificuldades. Isso sim. Nós podemos escolher. E escolher estar com Jesus. É a única forma de vencermos. Porque é Ele que venceu o mundo. E hoje. Existe uma oportunidade para ficarmos livres desse cansaço. É considerar como estamos nos portando perante as circunstâncias da nossa vida. Porque sofrer ao lado de Jesus é diferente do que sofrer sozinho. E é melhor estar com Jesus numa tempestade do que estar sem Ele numa calmaria. É mais fácil no meio do vendaval saber que Jesus está sozinho no meio em paz. É saber que Ele cuida dos seus filhos. Mesmo que tudo pareça ao contrário. Do que você viver um mundo de mil maravilhas. E ainda assim se sentir vazio porque Jesus não está com você. E passar dificuldades ou sofrimentos ao lado de Jesus. Produz coisas boas em nós. Crescimento espiritual, pessoal. Experiência para ajudar outras pessoas. Porque é um lugar de cura, é um lugar de envio. Onde Jesus nos curou é onde Ele vai nos usar para cuidar de outras pessoas. E passar por sofrimentos ao lado de Jesus faz nós conhecermos quem nosso Deus é. Então sim, no meio do caos, Jesus nos ensina. Ele nos molda. Ele nos muda. Somente quando entendermos que circunstâncias ruins vão acontecer. Nós podemos começar a tirar o fardo do calçado. Porque nós às vezes culpamos a Deus por causa das coisas que estão acontecendo dentro de nós. Nós culpamos o outro. Nós temos que entender. Vamos passar em alguns momentos problemas. Vamos passar em alguns momentos situações ruins. Mas Deus está comigo nos dias bons e nos dias ruins. Ele está comigo. E a partir disso, ao entregarmos nosso controle e nossa vida na mão de Deus. Vamos poder se ver livres dessa bagunça causada pelo cansaço. A segunda coisa que hoje eu e você podemos fazer para ficar livre desse cansaço. É conversar com Deus. E depender dele. No versículo 1 e 2 diz. Eu amo o Senhor. Porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. Falar com Deus. É a nossa melhor palavra de escape. Para as angústia que domina o nosso coração. Não é postar no Facebook nem no stories do Instagram. Que vai mudar a sua vida. Além de não mudar a sua vida, você está dando munição para os fofoqueiros de plantão. Que estão querendo saber como a sua vida está para te arruinar. Mas ao nós depositarmos em Deus as nossas angústias e aflições em oração, nós podemos falar com Deus que está com os ouvidos inclinados para nos ouvir. Você parou para pensar que nós temos um Deus tão grande e que ainda assim se preocupa nos mínimos detalhes com o seu sofrimento, com a sua preocupação, com a sua noite? Porque Ele te ama. Ele te ama. E a oração, ela não vai mudar Deus. Mas a oração vai mudar e muito as nossas vidas. Porque a oração traz mudanças em nós. Nós não oramos para que Deus mude. Nós oramos para que nós possamos mudar. Para que Deus faça uma transformação dentro de nós. E a oração é a maior arma para um coração cansado. Um coração aflito. É você se derramar dentro de Deus. Jeremias 29, 12 diz Vocês, então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim. E eu os ouvirei. Para Deus, seus problemas não são insignificantes. Para Deus, as suas lágrimas não são insignificantes. Porque Ele se importa com você. Ele se importa demais. Se você pegar a Bíblia, nós vemos relatos de tantas pessoas que viveram o milagre de Deus. Abraão, Moisés, Davi, tantos outros. Paulo. Mas antes do milagre, vinha momentos de súplica e oração. As pessoas querem só o milagre de Deus, mas se esquecem de se relacionar com o Deus do milagre. As pessoas querem a provisão de Deus, mas esquecem de viver timidade com o Pai Todo-Poderoso. Jesus não quer só cuidar de você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer te ouvir. E Ele quer falar. Isso é conversa. Não é monólogo. Jesus quer ser seu melhor amigo. Ele quer sentir a sua dor com você. Partilhar. E Ele quer compartilhar da paz dEle com você. em oração. Em busca. Um dia em nosso céu e em casa, nós levantamos uma pergunta sobre busca e oração. E eu posso dizer que muitos de nós daquele dia dissemos, nossa, estou tão longe de Deus. Nossa, não estou orando. Nossa, minhas orações estão mais fracas. E sabe por que talvez estamos vivendo essa bagunça dentro de nós? Justamente porque estamos longe de Deus. Porque se acontece o problema da nossa vida e a gente já corre buscar Deus. Se uma angústia tenta bater na nossa porta e a gente já se entrega diante de Deus. Jesus já vem com a vassoura e... dentro do nosso coração. Não, problema. Não vai ficar bagunçado aqui não. Vamos te ajudar. Mas a gente só quer recorrer a Jesus na hora que está um caos. E na hora que bate os problemas, que é quando talvez a gente teria que... Se está mais ainda perto de Jesus é quando mais longe nós ficamos. De vez da gente correr para Jesus, a gente corre para as outras coisas. É porque o ser humano tem essa... natureza caída, humana, de querer ser independente. Então a gente vai até as últimas consequências. Do tipo, eu posso. Eu posso sozinho. Eu vou conseguir. Eu vou provar para mim mesmo que eu sou alguém. Que eu posso ser alguém. Eu vou, eu vou, eu vou. E você está lutando para ser alguém. Mas Jesus está dizendo que você sozinha não vai conseguir. Você é ovelha. Ovelha sozinha não consegue. Ela precisa do bom pastor. Ela precisa do pai que leva para os faços verdes. Para águas tranquilas. Você sozinha não vai conseguir. Você é ovelha. Mas nós queremos ser independente. E por isso que nos encontramos com esse fardo pesado. Em nós. De cansaço. Porque queremos ser o que não podemos ser. Fazer o que não podemos fazer pelas nossas forças. Mas a partir do momento que nós venhamos a depender do bom pastor. Depender desse pai que te ama. O cansaço vai sair. Porque você vai ter confiança em Deus. Descanso em Deus. Paz em Deus. Porque ele vai estar na frente de todos. Ele vai estar cuidando de tudo. É hora de trocar o fardo com Jesus. E tomar o dele que é leve e suave. Que é de paz. E saber que ele vai guiar a sua vida. Mesmo problema. O problema não vai sumir. Mas com ele tudo fica mais fácil. É hora de nós dependermos de Deus. E ao conversarmos com Deus. Podemos primeiro expressarmos o quão dependentes somos dele. Que não somos ovelhinhas rebeldes. Mas que somos ovelhas que dependem do bom pastor. Nós checamos também em oração. Como está o nosso coração. Que é orgulhoso e só pensa nele. Se os nossos planos estão alinhados com ele. E ao conversarmos com Deus. Nós vamos criando um relacionamento tão profundo e íntimo. E a voz do nosso Deus é ficando mais sensível a nós. E nós vamos podendo conhecer o nosso Deus. É noite de você dizer. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. É impossível. O alívio do cansaço espiritual. Sem um diálogo frango com Deus. Não é jogar palavras pro ar. É você ser sincero com Deus. Estou passando assim. Estou me sentindo assim. Eu preciso do Senhor. E clamar o nome de Jesus. Então Jesus. Vai trocar o fardo com você. E vai começar a ajudar você. A arrumar essa bagunça. Que você criou dentro do seu coração. E a terceira coisa que nós precisamos. Pra tirar esse peso do cansaço em nós. É confiar no caráter de Deus. Versículo 5 e 6. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege o simples. Quando eu estava sem forças. Ele me salvou. Aqui o salmista está querendo somente uma coisa. Fazer você acreditar em Deus. Como você nunca acreditou em sua vida. Um Deus que tem um caráter tão infalível e poderoso. Que nenhum outro Deus ou qualquer outro ser humano pode se apresentar a você. Um Deus justo, misericordioso, que é compassivo. Que cuida daqueles simples. Que se preocupa com você. Que te salva. Que te ama. Que te perdoa. Que está em todo momento com você. Não importa o que venha a acontecer. Deus é bom. E seu amor dura para sempre. Deus é bom. E o amor dele nunca vai ser impedido de chegar a nós. Ele nos ama. Porque o amor dele dura para sempre. Talvez hoje você esteja se sentindo tão esgotado. Ou talvez decepcionado. Com você. Com as pessoas. E a sua decepção. É porque você depositou toda a sua confiança em alguém em algumas circunstâncias. E não Deus. E hoje você está frustrado. Decepcionado. Cansado. Mas nós temos um Deus que jamais vai nos decepcionar. Jamais. Porque ele é um Deus justo e misericordioso. Você nunca vai saber o que é decepção. Se os seus olhos estiverem somente em Deus. O autor e consumador da nossa vida. Se os nossos olhos. A nossa fé. A nossa confiança. O nosso descanso. A nossa vida. Se ferem em Deus. Jamais vamos nos decepcionar. Porque nós sabemos que a nossa vida está apoiada na rocha verdadeira. Que cuida de tudo. E é esse descanso que Deus tem para nós. E é esse descanso que Deus tem para nós. E é esse descanso que Deus está apoiado na nossa casa. Eu quero concluir essa mensagem. Lendo o versículo 8 e 9. Que diz o seguinte. Pois tu me livraste da morte. Os meus olhos das lágrimas. E os meus pés de tropeçar. Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Esse versículo mexeu tanto comigo. Que diz que o Senhor. Vai livrar os nossos olhos da lágrima. Glória a Deus. Glória a Deus. Só quem sabe o peso. O cansaço. Sabe como quer se livrar das lágrimas. Só quem sofre. Sabe como não quer mais chorar. E o Senhor promete que Ele vai nos livrar das lágrimas. E só nós vamos conseguir isso. Quando nós andarmos diante do Senhor. Porque é lá que nós seremos livres do nosso cansaço. Lá que nós seremos livres da nossa ansiedade. Lá que nós seremos livres de nós mesmos. Hoje é dia que Jesus quer trazer descanso. Descanso aos nossos corações. Mateus 11, 28 diz. Venham a mim. Todos os que estão cansados. E sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Talvez você se encontre assim essa noite. Com esse peso. Cansado. E não acha de você que porque eu estou pregando aqui. Eu sou perfeito. Ontem nós ficamos aqui até o final da tarde. Fomos para casa. Meu marido que saiu com meu filho. Para eu poder começar a montar as coisas da mensagem. E engraçado que quando nós estamos cansados. Ou alguma coisa não está bem dentro de nós. Nós se enchemos de atividade para tentar maquiar o que nós sentimos. Na hora que bate uma tristeza. Eu vou lavar roupa, passar roupa, né? É assim que a gente faz, não é? Para tentar maquiar o que nós sentimos. Então ontem a casa estava em silêncio. Aí eu sentei. E aquilo que Deus precisava ministrar no meu coração. Eu só me lembro que eu sentei no sofá da sala. E falei. Jesus, eu estou cansada. E nenhuma outra palavra conseguiu sair da minha boca. Porque quem sofre sabe a dor que sente. As minhas palavras foram expressas em lágrimas. E ali eu pude deixar Deus trabalhar nas minhas angústias. Porque a gente vive tantos problemas, tantas coisas. Que a gente já não sabe mais onde começa ou termina. Porque nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Pastores também tem quartos da bagunça. Então quando eu pude expressar de sinceridade do meu coração. Deus me fez lembrar uma música. O refrão dessa música era. Tu és tudo o que eu preciso. Tu és meu consolo aqui. Descanso. Encontrei. Em teus braços. Meu rei. Jesus. E talvez hoje essa precise ser a sua oração. Talvez hoje precise ser a sua oração. Que tu Jesus é tudo o que eu preciso. Mas o Senhor é o consolo do meu coração. E assim como Jesus ministrou em mim. Eu sei que Ele quer ministrar em ti. Por isso que Ele diz. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu estarei descansados. Nós temos que entender que nós não somos super homens. Nós não somos super mulheres. Nós somos humanos. Frágeis. Que precisamos de Deus. Precisamos da força de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos do consolo dEle. Nós precisamos do nosso Pai. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Porque sabe o que acontece? A gente chega aqui na igreja. A gente quer dar um de fordão. O que não tem problema. Mas Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe. Não adianta você mentir para Ele. Você pode enganar o seu marido. Sua esposa. Você pode enganar os seus filhos. Seus amigos. O colega da academia. Do trabalho. Mas Jesus você não engana. Ele está te vendo. E você pode tentar hoje. Falar assim. Não, eu não tenho problema. Não tenho nada. E você sabe que você tem. E você sabe que às vezes você está carregando esse peso de angústia dentro do seu coração. Mas nessa noite Jesus quer tirar esse fordão do seu coração. Quando nós temos filhos pequenos. E seu filho te vê. Ele sai correndo e pula no seu colo. O que Jesus te convida nessa noite. É você correr para os braços dele. E se jogar. Porque quando a criança pula no colo do pai. Ela sabe que tem um pai que vai segurar. É um pai que vai prover. Um pai que vai abraçar. Um pai que vai amar. Um pai onde você vai encontrar. Descanse nos braços. Jesus quer fazer isso com você. Jesus te convida a você correr para os braços dele. E se derramar. E expor. Rasgar seu coração. E deixar que ele traga essa paz sobre o teu coração. Se você nas a noite sente esse fordão. Eu convido você a sair do seu lugar. E vir aqui para nós orarmos por você. Não importa se você é pastor. Se você é líder. Voluntário. Aqui. Somos todas pessoas. Que precisamos de Jesus. Eu sou a primeira que estou aqui. Porque eu quero viver livre da minha bagunça. E eu convido você então. A você realmente correr. Para Jesus. Com os braços dele. Porque ele quer trabalhar os nossos corações. Essa noite. Ele quer tirar essa dor. Que está tomando teu coração. E para que possamos sentir a paz. Que excede. Todo atendimento que nós se comente. Encontramos. No bom pastor. Se entregue nessa noite. Em mão de Deus. Já te clame. Senhor. Ouça a minha graça. Amém. 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 Amém.